Em uma notícia publicada em março de 2013, uma agência afirmou que quase 80% dos usuários de informática da América Latina já perderam informações por armazenamento inadequado de dados. Supondo-se que essa razão correspondesse a 150 milhões de usuários, teríamos como usuários de informática na América Latina um número aproximado de pessoas correspondente a milhões a... Galera, como é que vocês sabem que o problema é de porcentagem? A questão vai falar. E essa daí falou, ó, 150, já deu pronto, ele falou que 150 milhões corresponde a 80%, porque ele falou aqui, ó, que 80% dos usuários corresponde a 150. E aí, ó, vai preparado. Probleminha de porcentagem? Arma a regra de 3 e vai ser feliz. 150 é 80, X é 100. Ok? 150 é 80%, X é 100%. Tudo bem? Sempre o total em percentual sempre é 100%. Multiplica cruzado, ó, um zero pode cancelar. 8 vezes X é 8X, 150 vezes 10 dá 1.500. Então, X é 1.500 divididos por 8. Fazendo essa conta, vai dar 187,5. Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Beleza? Então, zero trauma.